Em Governador Valadares foi realizado o 12º Encontro de Consórcios Intermunicipais de Minas Gerais. O evento traz debates e trocas de experiências entre líderes em níveis estadual e nacional. O encontro também contou com a doação de suportes para ajudar no tratamento de pacientes contra a Covid-19. O Encontro dos Consórcios Intermunicipais de Minas Gerais tem a participação de representantes das regiões dos vales do Rio Doce, do Aço e de municípios de outros estados. Na primeira etapa do encontro, foram discutidas ações relacionadas ao meio ambiente e saneamento básico. A roda de palestras é realizada numa universidade particular. É pensar nesse futuro, visando esse desenvolvimento desses municípios e trazendo possibilidades. A troca de experiências é para isso, para que a gente possa aprender um pouco com os outros, e trazendo as experiências para essa região. Isso promove e aumenta também as oportunidades de ter conhecimentos em várias áreas, como desenvolvimento cultural, desenvolvimento comercial, desenvolvimento com interação na saúde, como proceder em várias áreas dentro da saúde. Então, é um encontro também que acaba sendo de confraternização, troca de ideias. Entre as autoridades estava o cônsul da Eslováquia. O representante do país europeu comentou sobre o potencial de investimentos do Estado e destacou uma parceria de inclusão digital que será desenvolvida na região. Podemos fazer parceria com todo o Brasil, mas começando então aqui por governador Valadares, onde pretendemos fazer uma implantação em todos os vales, vale do Jequitinhonha, vale do Mucuri, vale do Rio Doce, do projeto de inclusão digital com geração de renda. Onde nós temos verticais, como por exemplo, preservação do meio ambiente. A Eslováquia, ela tem uma bandeira e tem uma tradição, e hoje ela é um exemplo em preservação ambiental sustentável. O encontro dos consórcios intermunicipais teve também a presença de um representante da USP, a Universidade de São Paulo, que doou para os municípios da região 80 unidades de suporte ventilatório que vão ajudar no tratamento à Covid-19. É um produto, um equipamento altamente tecnológico, que decorre de quase 20 anos de pesquisa em tecnologia de monitoração do pulmão e ventilação mecânica. Então, é uma satisfação estar aqui, podendo descrever um pouco esse trabalho, que ele sirva de exemplo para essas outras iniciativas de economia circular, por exemplo, que o cônsul da Eslováquia está trazendo para nós, e que essas iniciativas se espalhem por todo o Brasil. Os debates continuam até esta sexta-feira, com discussões sobre o fomento ao turismo mineiro e o atendimento de média complexidade na área da saúde. Vamos estar trabalhando vários eixos para minimizar as dificuldades que, principalmente, os municípios de pequeno porte enfrentam no seu dia a dia. Então, os consórcios trazem essa otimização de serviço, essa economia de escala, essa economia de escopo, com profissionais qualificados, capacitados, minimizando aí essa dura realidade que o Covid-19 nos impôs.